Muito bom, queria agradecer a participação de todos aqui nessa live. A gente vai apresentar o primeiro panorama da temática da saúde integrativa e essa interface com a pesquisa. Não sei se Lilian quer fazer uma introdução dessa primeira interface que a gente está criando aqui entre o consórcio acadêmico e a Eusefier. Sim, obrigada. Agora eu acho que já pode falar boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Do nosso lado da Eusefier, a gente vai mostrar alguns números relevantes pela Fernanda Gusmão, ela vai explicar um pouco. E eu vou falar um pouco de como fazer pesquisas relacionadas ao tema dentro do Inbase para vocês. Então é isso para ilustrar um pouco mais a parte da pesquisa científica desse tema. Ok. Então eu vou começar mostrando a minha apresentação para a gente começar a problematizar a nossa conversa. Vocês estão vendo a minha tela, né? Meu nome é Caio Portela, eu sou vice-presidente do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Nós, como consórcio, nós somos uma rede de pesquisadores, né? Que procuram trazer uma referência em medicinas tradicionais complementares integrativa e produzir material científico, conexões, oportunidades para pesquisadores dentro dessa área de saúde integrativa. Nós, como consórcio, temos o objetivo de nos tornarmos um centro de excelência para a execução de pesquisas, projetos científicos, sempre com uma ideia de respeitar a complexidade humana e trabalhar dentro de uma perspectiva ampliada, sempre em alinhamento com a ciência. Então, para começar, eu vou definir um pouco essa ideia de saúde integrativa, né? Então, a gente está falando de um tema que é muito amplo e que está descrito dentro do NIH como um conjunto de práticas mente-corpo, terapias naturais. Porém, existe uma definição que o consórcio adota, que é uma definição tripla, onde a gente considera os sistemas médicos complexos ou racionalidades médicas, né? Onde a gente tem uma série de grandes medicinas, como a Ayurveda, medicina chinesa, antroposofia, como sistemas médicos complexos estruturados, com teorias próprias e uma forma de avaliar e tratar específica. Temos as terapias não farmacológicas, né? Que envolvem as práticas mente-corpo, meditação, terapias corporais, várias práticas que não têm insumos farmacológicos e os produtos naturais, que incluem, por exemplo, os fitoterápicos, óleos essenciais e uma série de outros produtos que estão dentro dessa abordagem. Então, a abordagem integrativa é uma abordagem que vai dialogar vários sistemas médicos complexos ou, no mínimo, essas três interfaces dos produtos naturais, um conjunto de terapias não farmacológicas e a contribuição desses sistemas para a saúde humana em alinhamento com a produção acadêmica científica. Se a gente pegar um pouco do que existe na literatura, a gente vai encontrar uma série de autores discutindo o conceito de uma abordagem complexa em saúde, o conceito de Whole Medical System, por exemplo, que o Eric Bars traz. Então, é um conceito interessante que situa uma abordagem ampliada de saúde, com uma visão diferenciada do processo de adoecimento, do sistema de diagnóstico, do tratamento. Então, são abordagens que tentam caminhar para uma individualização e uma abertura de olhar em relação às teorias de base e testar essas teorias dentro de uma outra perspectiva. Então, a gente vê surgindo estudos na literatura científica fazendo essas aproximações, integrando e estudando as contribuições dessas abordagens, desses sistemas médicos para as problemáticas contemporâneas em saúde. Então, fazendo, inclusive, o uso de uma lógica de biologia sistêmica para testar, por exemplo, o conceito de calor e frio dentro da medicina tradicional chinesa, o quanto que isso existe como uma categoria coerente e útil para tratamento e para avaliação de determinadas condições de saúde. Então, esses estudos, eles têm ganhado corpo dentro da literatura e têm sido áreas de inovação, inclusive, falando da fitoterapia na medicina chinesa, de outras abordagens que não seguem uma lógica convencional, são lógicas que estão sendo testadas, estão sendo olhadas de uma outra maneira. A mesma coisa tem acontecido com as formas de avaliação das grandes medicinas, elas também têm sido comparadas, estudadas sistematicamente dentro da literatura científica, isso é interessante, isso contribui para abordagens mais biotipológicas, mais avançadas no futuro, então, isso tem sido trazido também como uma contribuição e também tem uma outra característica, que é o uso de metodologias complexas e o Bernardo vai poder falar um pouco mais sobre o tema da metodologia de pesquisa mais à frente nessa live. Então, a nossa missão, no fim das contas, como consórcio, é absorvendo a ideia de um ser humano multidimensional, com várias abordagens que coexistem para construir essa noção de integralidade do ponto de vista acadêmico, validar essas abordagens e trabalhar com aumento de visibilidade daquilo que já existe, que é útil para a saúde pública, para qualificar serviços profissionais, produtos que tenham utilidade para impacto na saúde. Então, existem hoje três consórcios acadêmicos, o consórcio brasileiro é o mais novo dos três, e a gente tem feito uma reunião de expertise, o consórcio americano é o mais famoso, e temos o consórcio holandês, que também faz esse trabalho de redes de pesquisadores. Aqui é uma reunião dos três consórcios, com o Zangti, que é o responsável pela área dentro da OPAS. O Daniel está aqui representado, o Rafael está aqui representado conosco, e vai falar um pouquinho da Organização Pan-Americana de Saúde, como ela faz essa interface dentro dessa área. Então, aqui é um pouco da diretoria do consórcio, o Ricardo Guelman, que vai falar logo na frente, como presidente, eu na vice-presidência, a Gelsa é a terceira diretora, e a Júlia, nossa secretária executiva, que trabalha conosco no dia a dia. O consórcio é organizado a partir de membros de várias universidades, ainda a gente tem um conselho consultivo nacional, envolvendo pesquisadores do Brasil todo. e um conselho consultivo internacional, que também trabalha em cima dessas demandas de formação de redes para pesquisa. Temos quatro comitês temáticos, que também se organizam aqui regionalmente, a nível Brasil, para promover pesquisa e melhora da qualidade de pesquisa, e possibilitar acesso a metodologias e instrumentos adequados. O comitê temático de produtos naturais, o comitê temático de pediatria integrativa, o comitê temático de dor, e o comitê temático de oncologia integrativa. Então, é importante dizer que cada comitê está ligado a uma grande instituição representativa da área. Então, a oncologia está ligada ao INCA, o comitê de dor está ligado à ISBED, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, o comitê de produtos naturais está ligado à Anvisa, e o comitê de pediatria está ligado à Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, só para exemplificar essas interconexões, para facilitar as formações de redes de pesquisadores. O consórcio tem um acordo marco com a OPAS, desde o ano passado, o que faz com que a gente tenha um planejamento estratégico alinhado com as demandas da Organização Pan-Americana de Saúde, e faz com que nós tenhamos nos envolvido em projetos e trabalhos em torno da demanda de saúde pública, direitos humanos e outras perspectivas que têm alinhamento com as metas da Organização Mundial de Saúde. Aqui, alguns parceiros nacionais, alguns dos principais parceiros que hoje a gente tem projetos e ações e pesquisas acontecendo. Temos os parceiros internacionais, essa lista não é uma lista que esgota as parcerias, são algumas as possibilidades. O consórcio faz parte da rede MTCI Américas aqui, representada pela Verônica Vidala, que vai falar um pouquinho depois de alguns produtos da rede. E o consórcio também faz parte de uma rede de pesquisadores internacional chamada ISKIMA. É uma rede que trabalha fazendo essa interface dos pesquisadores a nível global. Então, nós somos o chapter Brasil dessa rede. Isso faz com que a gente consiga contar com consultorias e possibilidades de projetos multicêntricos internacionais. Então, hoje, a temática das medicinas tradicionais complementares e integrativas está organizada dessa forma. Então, aqui só para exemplificar alguns acordos de colaboração que o consórcio tem desenvolvido para trabalhar com relatos de casos, organização de bancos de dados, montagem de uma rede de pesquisa. A gente tem um acordo com a Fiocruz, por exemplo, uma portaria que foi estabelecida em torno do projeto IDEA-SUS, que é um projeto de qualificação de um banco de dados nacional de experiências para que ele tenha validade científica dos registros. Então, a gente está fazendo esse trabalho que é liderado pela Gelsa, que é a nossa terceira diretora. A gente tem aí um acordo com a Secretaria de Desenvolvimento da Amazônia, um acordo que está em andamento para o financiamento de um congresso que vai acontecer no ano que vem, de pesquisadores nessa área, um congresso voltado para pesquisa nessa área, com ênfase em terapias em produtos naturais. Vai acontecer na Amazônia, que é uma área grande de produção aqui do Brasil, de diferenciação de produção acadêmica aqui do Brasil. Recentemente, a gente fez uma parceria com o... consulado indiano, o Ministério Ayushi, a gente tem feito alguns materiais junto com eles, a publicação de um protocolo, tradução, na verdade, de um protocolo para o manejo da COVID, que foi realizado lá na Índia. A gente juntou um grupo de pesquisadores para fazer a adaptação cultural, a tradução desse material. E existe um projeto de pesquisa do Comitê de Produtos Naturais para pesquisa em medicamentos ayurvédicos, também fruto dessa parceria com a Ayushi. Um outro projeto interessante, para encerrar essa fala, fala sobre a tradução de um curso de oncologia, né? Plantas medicinais utilizadas no contexto oncológico, que o consórcio está apoiando a tradução para quatro idiomas. e, então, a gente, usando a rede de pesquisadores para fazer uma tradução técnica, uma revisão, uma adaptação cultural, quando necessário, desses materiais. Então, é isso. Eu queria agradecer e passar a fala para o Rafael, que está aqui, presidente, representando a OPAS. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Em nome da OPAS, eu venho agradecer o convite para participar desse debate de formação de redes de pesquisa no tema de saúde integrativa. Eu acho que, seguindo a nossa conversa que nós tivemos com o chefe das medicinas tradicionais integrativas da Organização Mundial da Saúde, o Zanxi, antes de tudo, nós temos um desafio que é a definição do próprio conceito de medicina integrativa. E acho que a formação dessa rede de pesquisa é um importante passo para a definição desse conceito. Pois, acho que, abrangendo várias lógicas, várias racionalidades, nós temos, como, por exemplo, uma fala de um grande filósofo, que é o Gilles Deleuze, que ele vê que esse conceito ele tem que vir para responder uma pergunta. E essa pergunta, certamente, ela vai estar atrelada na perspectiva da promoção da saúde e em gerar respostas que articulem e tensionem os mecanismos científicos de uma eficácia guiada ao cuidado e da qualidade de vida. Enquanto OPAS, o nosso passo para as MTCI, está, desde o início do ano, recebendo um incremento, que é a aposta da doutora Socorro Gross, que é a representante do Brasil, em fortalecimento dessas parcerias para conseguir, principalmente, qualificar esse espaço de evidências. Então, grupos de pesquisa é uma das ações certeiras que, certamente, nós estamos junto e podem contar com a OPAS para essa parceria. Eu agradeço novamente o convite e vamos para o debate. Obrigado. Eu acho que agora é a Fernanda que vai fazer a sua apresentação. Fernanda, você pode se apresentar e começar, por favor. Obrigada, Lilian. Boa noite a todos. Meu nome é Fernanda Gusmão. Eu sou a gerente responsável pelas soluções de gestão da pesquisa na Iusevier. Eu vou fazer uma breve apresentação de um panorama da pesquisa científica relacionada à saúde integrativa, utilizando uma das bases de dados da Iusevier. Então, eu vou começar a compartilhar a minha tela. Por favor, me avisem se vocês conseguem ver o meu slide. Conseguimos, sim. Está ótimo. Obrigada. Então, vamos lá. Antes de trazer os dados, eu quero explicar um pouquinho de onde estão vindo esses dados, qual que é a base de dados que a gente está utilizando para que vocês entendam os números que eu vou trazer depois. Então, eu estou utilizando uma das bases de dados da Iusevier, chamada Saivo. O Saivo é uma base de dados que analisa os artigos que estão no Scopus. O Scopus é uma outra base de dados da Iusevier, que eu imagino que a maioria dos pesquisadores conheçam por utilizar dentro da CAPS, ela faz parte do portal de periódico da CAPS, e o Scopus é uma base de dados que indexa conteúdo científico, para fazer parte do Scopus, uma revista científica, um artigo científico, ele tem que passar por um processo de avaliação, de avaliação de um cometer independente, então, não é toda a literatura científica que nós temos indexadas no Scopus, mas é uma parte importante, e a ideia de bases de dados como essa, tanto o Scopus quanto o Saivo, é fornecer acesso aos artigos que foram revisados por pares e que tem alta qualidade. Então, essas análises que eu vou apresentar hoje, elas foram retiradas, então, dessa base de dados chamada Saivo, que permite, então, que é uma base analítica dos dados do Scopus, então, só para vocês entenderem um pouco a dimensão, o tamanho do conjunto que a gente vai analisar. Muito bem, eu comecei por uma análise da quantidade de publicações relacionadas ao tema, o termo saúde integrativa, não foi, a gente não conseguiu resultados tão interessantes quando eu fiz uma busca utilizando esse termo específico, então, nós utilizamos termos mais genéricos que a gente encontrou mais conteúdo dentro das bases, que foram os termos de saúde, medicina complementar e alternativa, esses foram os termos de busca que nós utilizamos para fazer essa busca de artigos, tá, para dar uma ideia de volume para vocês, então, o período considerado foram 2010 a 2019, tá, e nós tivemos dentro desse período mais de 86 mil artigos publicados, tá, esse primeiro indicador de scholarly output se refere à quantidade de publicações que foram feitas, que foram feitas nesse período, indexadas nesse período. Para esse conjunto de publicações, nós tivemos mais de 200 mil autores, ou seja, várias publicações foram feitas com mais de um autor, nós tivemos vários autores colaborando em alguns desses, desses trabalhos, né, e aqui embaixo eu trago um dado bem interessante que me chamou a atenção, que foi ver o crescimento nesse número de autores, né, então, nesse período de 2010 a 2019, houve um crescimento de mais de 70% do número de autores trabalhando nesse tema, publicando nesse tema, então, realmente, é um tema que a gente vê que está ganhando cada vez mais notoriedade dentro da, dentro da pesquisa, né, existem cada vez mais pesquisadores interessados nesse tema e publicando sobre isso e trabalhando em conjunto. É um tema também que tem muita visibilidade dentro da Eusevier, uma das medidas de visibilidade que nós utilizamos é o número de citações, né, então, nesse caso, nós estamos analisando aqui o total de citações para esse conjunto de mais de 86 mil publicações, tá, e também temos um indicador de citações por publicação, que é de quase oito citações por publicação, isso é um indicador alto que mostra que existe grande interesse pelo tema, né, e que esses artigos estão sendo lidos, estão sendo reutilizados, no sentido de que eles estão sendo citados por outros, por outros autores, tá, uma outra informação interessante também é esse quadro aqui da direita, onde a gente consegue visualizar em quais quartis de periódicos estão essas publicações, né, então, se as publicações estão em revistas que nós chamamos do primeiro quartil, que são as revistas que têm mais visibilidade, que são as revistas que têm maior número de citações, que são as revistas consideradas top, ou se as publicações se encaixam em outras, em outros quartis de revistas, e nós observamos aqui que nós temos uma grande quantidade de publicações que está nesse primeiro quartil, que estão sendo publicadas em, que estão sendo publicadas em revistas de alta visibilidade dentro do quartil 1, isso é um outro indicador de que é um tópico que está ganhando cada vez mais momentum, né, um tópico que está ganhando cada vez mais, está tendo cada vez mais, chamando mais atenção e tendo mais interesse da comunidade científica. Agora eu trouxe essa mesma análise para o Brasil, então como seriam esses números, como se refletem esses números no Brasil? Então a gente tem um cenário parecido, obviamente guardadas as devidas proporções, os números são menores, mas também uma tendência, uma tendência crescente, que é o que me indica essa setinha verde aqui para cima, que esse número, ele está crescendo nesse período, o número de publicações está aumentando nesse período, tá, e também notamos novamente o crescimento do número de autores interessados e publicando nesse tema. Nesse caso, o número de citações por publicação é ainda maior, ou seja, existe uma grande, um grande interesse para esse trabalho e outros autores estão se beneficiando dos primeiros que publicaram sobre o tema, né, e aqui o número de publicações em revistas top é ainda maior, a diferença é ainda maior, no primeiro gráfico essa distribuição é um pouco mais homogênea, mas no caso do Brasil a gente vê que tem uma quantidade mais significativa de artigos que estão em revistas de maior visibilidade, o que contribui também para aumentar esse indicador de citações por publicação. Muito bem, seguindo com a nossa análise, eu quis trazer aqui uma análise da colaboração, dos diferentes tipos de colaboração e como que isso impacta as citações desse trabalho e a visibilidade desses trabalhos. Como um dos temas do evento é criar, formar redes de colaboração, redes de pesquisadores, eu acho que é importante a gente entender também qual é o impacto disso para esses trabalhos, e nessa análise a gente consegue verificar muito claramente qual o impacto de uma colaboração internacional, por exemplo, em uma publicação científica. Por colaboração eu quero dizer coautoria, então aqui nós estamos visualizando artigos do Brasil que foram feitos por pesquisadores não necessariamente brasileiros, mas que estão baseados no Brasil ou associados a uma instituição brasileira, publicados nesse período de 2010 a 2019, e que têm algum tipo de coautoria, um coautor que pode ser um coautor internacional, que é 17% dos artigos, um coautor nacional, então seria uma colaboração de duas instituições brasileiras, uma colaboração institucional, seriam dois autores da mesma instituição, então vamos supor dois autores da USP trabalhando juntos, e publicações com apenas um autor, desculpa, meu mal, sei que sumiu, publicações com apenas um autor, não existe nenhum tipo de colaboração. O que eu gosto de chamar a atenção aqui nessa análise, nesse gráfico, é que quando a gente analisa os indicadores relacionados a essa colaboração, principalmente os indicadores de impacto, eles aumentam significativamente, então aqui a gente já consegue ver, por exemplo, nesse indicador de citações por publicação, que quanto maior o nível de colaboração, mais citações recebem os trabalhos, e aqui do lado nós temos um indicador de impacto de citações ponderado por disciplina, esse é um indicador que a Eusevier criou, justamente para poder comparar publicações em diferentes disciplinas, levando em consideração a especificidade de cada disciplina, então uma publicação de medicina, ela tem um padrão de citações diferente de uma publicação de ciências sociais, por exemplo, então nesse caso nós só estamos comparando publicações de medicina com publicações de medicina, e nota-se aqui novamente esse fenômeno de aumento das citações e aumento da visibilidade, no caso desse indicador, o 1, o FWCI, que é o indicador de impacto ponderado por disciplina, o FWCI de 1 significa que ele é a média mundial, ou seja, esses trabalhos têm o mesmo número de citações esperados para trabalhos da mesma disciplina mundialmente, tudo que estiver acima de 1 está acima da média mundial, então aqui a gente observa que esse impacto de 1.28 mostra que as publicações que têm colaborações internacionais, elas têm um impacto 28% maior do que a média mundial, tá, então fica muito claro que eu gosto muito nesse tipo de análise que a gente consegue quantificar o impacto da colaboração, porque todo mundo sabe que, de maneira geral, todo mundo sabe que se há uma colaboração internacional, o artigo tem mais visibilidade e vai receber mais citações, mas era difícil colocar um número nisso, e aqui a gente consegue quantificar esse tipo de impacto. Muito bem, seguindo aqui na apresentação, eu quis explorar também um pouco a questão de quem são esses países com os quais o Brasil está colaborando e está publicando, né, então um destaque para os Estados Unidos, que imagino que não seja nenhuma surpresa para vocês, e temos também em seguida alguns países, alguns países europeus que são os que se destacam aqui em número de artigos, então aqui essa lista ela está organizada por quantidade de publicações em coautoria com instituições dos Estados Unidos, em coautoria com instituições da Inglaterra e etc., tá, e novamente nós temos aqui o indicador de impacto, né, e observem que em quase todos os casos esse indicador está acima de um, está acima da média mundial, então reforça o que eu estava dizendo anteriormente de que uma publicação em colaboração, uma cooperação entre pesquisadores internacional, ela traz muito mais visibilidade para o trabalho. Para finalizar, a última, o último slide que eu gostaria de compartilhar com vocês é esse slide que mostra o número, os países que estão citando os trabalhos em, nesse caso, medicina complementar alternativa, que foi o termo que nós utilizamos, né, então aqui nós não estamos falando somente dos trabalhos do Brasil, tá, nós estamos falando dos trabalhos em nível internacional, tá, e a ideia foi trazer para vocês quais são os países que mais estão, estão dando atenção para esse tipo de trabalho, né, em quais países esse trabalho esses trabalhos estão sendo, estão chamando atenção e estão sendo mais citados, tá, então novamente os Estados Unidos aparecem, aparecem no topo aqui da nossa lista, seguido da Alemanha, Brasil, como a gente viu, os autores, o número de autores que estão trabalhando com esse tipo de tema está crescendo, então isso também se reflete aqui, e outros países europeus que também coincidem com países com os quais o Brasil trabalha, tá, então a ideia aqui era trazer por um lado onde estão, estão sendo feitas as publicações, né, como que, qual é o panorama mundial, o panorama do Brasil, e por outro lado, onde elas estão sendo, essas publicações estão sendo lidas e citadas, que é a ideia desse gráfico, tá, quais são os países que mais estão citando os trabalhos relacionados à medicina complementar e alternativa. era isso que eu queria apresentar de maneira bem, bem rápida para vocês e eu fico à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Legal, obrigada, Fernanda, eu não, acho que a gente não falou no início, mas se alguém tiver alguma pergunta, manda aqui para a gente nessa caixinha de perguntas e respostas, que acho que esperamos que sobra um tempo no final, senão a gente tenta encaminhar as respostas para vocês depois, tá, bom, eu vou seguir então com a apresentação agora, vou compartilhar aqui meu slide só um minuto, vocês conseguem ver minha tela? Sim, sim, ok, sim, perfeito, ok, então, aqui eu vou trazer para vocês, vamos falar um pouco do Embase, tá, deixa eu me apresentar, meu nome é Lilian Paiva, eu sou responsável por todas as soluções de pesquisa científica na área de ciências da vida, na, na Eusevir para a América Latina, fico baseada aqui em São Paulo, no Brasil, e o objetivo de trazer essa apresentação bem rápida, né, do Embase para vocês, uma, porque é uma das soluções mais completas para fazer pesquisa científica na área de biomédicas, e outra, porque ela está disponível para todos desde janeiro, dentro do portal de periódicos da CAPES, para quem ainda não conhece, eu sugiro que faça algum contato com a sua instituição, com a sua universidade, para que comece a utilizar e para ajudar nas pesquisas de vocês, como sendo os principais objetivos do consórcio, que é, de fato, estimular a pesquisa científica, sobretudo no tema que a gente está falando agora. Então, eu vou falar rapidamente do conceito do Embase para vocês, é a principal e maior e mais completa base de dados de literatura biomédica, pelo fato da quantidade de revistas científicas e de conferências que a gente tem indexado, por um indexador específico, um Tessaurus, que é o Entree, que eu vou explicar um pouquinho para vocês, e uma série de tipos e formulários de pesquisa que vocês conseguem fazer. São muitas opções, então, por isso que a gente tem uma série de treinamentos que são disponibilizados ao longo do ano para as instituições via CAPES, exclusivo na instituição, então, qualquer informação com relação a isso vocês podem falar comigo, tá? Então, o Embase atende muito bem a indústria farmacêutica, a pesquisa científica de academia, de governo, a empresas ou órgãos que estejam trabalhando, desenvolvendo, fazendo segurança de dispositivos médicos. São um dos grandes focos da base. A gente tem cerca de 8.300 periódicos indexados, muito similar ao que a Fernanda comentou, de escopos, todos os, os, as revistas, os artigos são indexados, são, eles passam por um critério de avaliação para conseguir, e todos são revisados por pares. e dentro dessa quantidade de periódicos, a gente também tem o Medline indexado. Então, no momento que você faz uma pesquisa dentro do Embase, é como se estivesse fazendo uma pesquisa no conteúdo que é exclusivo do Embase, que são cerca de 2.900 periódicos, e no Medline também. E a grande distribuição da taxonomia do Entree é feita baseada em medicamentos, em enfermidades, e em dispositivos médicos. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que funciona o Entree. Então, com base nisso, a gente tem a indexação de todo o conteúdo, e a maneira é como vocês fazem essas pesquisas. Além disso, vocês conseguem salvar pesquisas, compartilhar pesquisas em grupos de pesquisadores relacionados a um tema ou vários temas, criar alertas, ou seja, é muito mais do que só uma base de dados, é uma plataforma que ajuda muito no dia a dia das pesquisas de vocês. Tem uma cobertura muito grande de conteúdo, de resumos de conferências também. Então, você pode, eventualmente, buscar só informações específicas de conferências que a gente tem desde 2009, mais ou menos. O idioma, ele é pesquisa científica toda feita em inglês, vocês estão cientes disso, mas tem, vocês conseguem visualizar também o idioma que o artigo foi publicado, no caso do Brasil, quando é publicado em português e em inglês também. Só para vocês entenderem um pouco do conceito da indexação de como ela é feita, a gente tem o conteúdo que é revisado por Pares, a revista já está indexada, tem especialistas que extraem o conteúdo relevante desse artigo ou desse texto e fazem a indexação desses artigos, desses conceitos dentro do nosso entry, que é o Tessaurus, que está aqui embaixo. E, sendo assim, o conteúdo fica disponível como está aqui à direita dentro da base que vocês vão ter acesso. O InBase não é uma base de texto completo, é uma base referencial. Vocês conseguem acessar o título, os autores, os resumos, os termos indexados, mas vocês têm um link para ir até o texto completo, que vocês provavelmente têm acesso também através do portal de periódicos da Capes. Então, ela corta o seu caminho para chegar mais rápido e de maneira mais efetiva a um conteúdo que, eventualmente, vocês estão buscando. esse daqui seria o Entry, que eu vou mostrar também depois, mas aqui eu fiz dois tipos de exemplos. Então, para facilitar nas buscas de vocês, aqui a gente mostra um pouco como está indexado a medicina alternativa e o que está disponível embaixo dela, ou como está indexado a medicina tradicional e o que está disponível embaixo dela. então, a gente tem cerca de 370 mil sinônimos para quem conhece ou já é usuário e já conhece os termos MASH, todos os termos MASH são sinônimos dentro do Entry. Então, o que vale a pena é você saber como faz essa conversão desses termos para passar a pesquisar utilizando os termos do Entry. Então, ele é muito mais amplo na sua quantidade de sinônimos. Eu vou mostrar depois como a gente consegue fazer algumas pesquisas bem rápidas só para vocês conhecerem um pouco. Essa era a parte de conceito que eu queria mostrar para vocês. Aqui o meu e-mail, todas as nossas redes sociais que eu convido vocês a seguirem para saber um pouco das novidades e eventos como esse que a gente está fazendo agora é com vocês. Vou abrir aqui rapidamente o Embase para a gente conseguir ilustrar algumas pesquisas para vocês conhecerem. Imagino que estejam vendo minha tela. Esse daqui é o Embase. Então, como eu falei para vocês, para quem já conhece, eu só vou explicar um pouco mais como vocês fazem para pesquisar sobre o tema específico. Ou então, entre em contato com a sua instituição, com a biblioteca ou diretamente no portal de periódicos da Capes, ele já está disponível lá para vocês. A gente não tem tempo de passar por tudo, mas aqui são todos os formulários de pesquisa, está vendo? Quer fazer algum tipo de pesquisa, mas não está com muito tempo para aprender ou para buscar mais informações? Simplesmente, busca o termo em inglês aqui como uma busca rápida. Então, a gente consegue vir aqui. começa a digitar, ele já vai te sugerir, então, no caso, a Ayurveda, ele já me sugeriu, ele mostra até outras opções, está vendo? A Ayurvedic Herbal Medicine, ele sugere, usa a Ayurveda, que está aqui em cima, que é o termo principal. Então, a gente coloca aqui, ele já me dá uma prévia do que tem disponível, eu já consigo ver tudo o que está disponível. Essas daqui são as outras pesquisas que eu tinha feito, tá? Então, está aqui embaixo, todos os 9.623 artigos, conteúdos de conferência publicados que tem, que estão, estejam falando de Ayurveda. Para quem tem muita dificuldade ou quer saber, quer trabalhar, quer conhecer um pouco mais do N3, sugiro que venha, até para quem trabalha já muito com os termos Mesh, eu sugiro que venha até aqui e coloca também a Ayurveda. e aí você consegue ver como está a indexação, tá vendo? Então, a Ayurveda foi um termo que foi indexado em 2006, teoricamente recente, e aqui estão todos os sinônimos de Ayurveda, tá? Aí você pode pesquisar outro tema por aqui também, então a gente pode colocar Reiki, por exemplo, já mostra que está indexado, sempre que aparecer o termo aqui embaixo é porque ele está indexado, tá? Então, opa, coloquei aqui embaixo, então ele mostra aqui, é um termo que também foi adicionado em 2006 e está embaixo de Energy Medicine, Energy Medicine foi um termo que foi criado em 2019, é muito recente, para vocês verem como esse tipo de conteúdo é novo, está sendo adicionado aos poucos dentro da base. Então, aqui eu sugiro para vocês que não conhecem começarem pelo Entree para entender um pouco como é feita essa indexação, uma outra opção muito rápida, é a última que eu vou mostrar para vocês, de fazer uma pesquisa considerando um cenário específico, deixa eu limpar aqui que já estava com toda a pesquisa pronta, onde você tem algumas informações como população, intervenção, comparação, resultado, então eu vou colocar alguns termos específicos como dor, vou adicionar todos os sinônimos de dor, vou colocar uma intervenção que vai ser acupuntura, todos os sinônimos de acupuntura, aqui embaixo ele já vai me trazendo uma prévia, então eu vou colocar aqui cura, já pode colocar os sinônimos, ele vai me dando uma prévia, está vendo? então eu posso dar uma olhada nesse resultado, ou seja, eu quero uma pesquisa específica de tratamentos ou de artigos, de estudos que tenham esse tipo de correlação entre essas informações. Tem muito mais que a gente poderia mostrar pelo tempo curto que temos, não conseguimos, não dá para a gente mostrar tudo, mas está disponível e eu fico totalmente à disposição para vocês fazerem qualquer pergunta, ou agendar futuros treinamentos específicos do Inbase. Muito obrigado e acho que a gente pode passar para a próxima palestra. Muito bom. Bernardo. Olá, pessoal. Boa noite. eu vou agora fazer a transmissão da minha tela. Por favor, me dê um feedback se todos conseguem visualizar. Perfeito. Bem, a ideia aqui nesses dez minutos é a gente poder falar um pouco sobre sobre pesquisa de eficácia e efetividade em medicinas tradicionais complementares e integrativas. Como apresentado agora nas falas anteriores, o número de produção e publicação vem aumentando, mas, além da quantidade, a gente precisa pensar na qualidade desses estudos. E por que fazer pesquisa em medicina tradicional complementar e integrativa? A gente não pode esquecer que essa é uma diretriz estipulada tanto pela Organização Mundial de Saúde, na estratégia de implementação das medicinas tradicionais nos sistemas nacionais de saúde, como também é uma diretriz que está presente na nossa política nacional de práticas integrativas e complementares. E na nossa PNPIC ela ainda traz alguns termos que parecem ser sinônimos, mas que, na verdade, possuem conceitos distintos, dependendo do contexto, mas a gente vai discutir estes termos no contexto da pesquisa clínica, no contexto da ciência. qual que é o interesse para um sistema de saúde que institucionaliza as medicinas tradicionais complementares e integrativas, começa a ofertar para a sua população, qual que é a importância de se fazer pesquisa? É para facilitar e até mesmo nortear a tomada de decisão dos gestores, dos profissionais, até mesmo dos usuários desse sistema, quanto à segurança daquela abordagem ou daquele recurso terapêutico, quanto à sua eficácia ou efetividade. Mas, o que significa eficácia e efetividade terapêutica? Eficácia, ela está mais relacionada a um efeito específico de uma intervenção em um ambiente ideal. E efetividade é o efeito específico dessa intervenção, mas no contexto de vida real. Então, uma terapia, ela promoveu um efeito terapêutico benéfico no contexto de vida do paciente, dos serviços, no seu dia a dia. Bem, como que, quais são as abordagens, os desenhos de estudos que a gente possui para avaliar se uma terapia é capaz de promover um efeito específico ou não? Pois, no dia a dia dos serviços, da prática clínica, o simples fato do seu paciente chegar com uma queixa e apresentar uma melhora, isso não é sinônimo de que o tratamento foi eficaz. Isso é sinônimo que aconteceu uma mudança de desfecho. Então, se o paciente chegou com uma queixa de dor e, após a sua abordagem, ele teve uma melhora da dor, você pode dizer que ele teve uma mudança de desfecho, mas não dizer que o seu tratamento foi eficaz. Por quê? Existem vários fatores de confusão que podem levar o paciente à melhora. Então, como a própria história natural da doença, se um paciente se encontra em um estado de saúde saudável e ele amanhece com uma dor lombar, uma lombalgia aguda, se sabe que a história natural da doença, da dor lombar aguda, é que com uma semana, duas semanas, ela regrida e ela suma. Então, independente da intervenção, o que se espera é que esse paciente vá melhorar. Existe também a regressão à média, onde um paciente que já tem alguma condição na enfermidade instalada, ele tem uma agudização, uma piora dessa condição, mas com alguns dias ou semanas, essa agudização regride para o seu estado normal, para a sua média, e ele volta a não ter mais aquela queixa tão exacerbada. E uma série de outros fatores de confusão, como o viés de memorização, o efeito autórne, que está relacionado à mudança de comportamento do paciente na hora que ele sabe que está sendo avaliado. Então, o simples fato do paciente buscar um profissional de saúde e ser tratado ou ser cuidado por esse profissional, não quer dizer que aquele tratamento é eficaz, pois, independente da intervenção que o profissional utilizar, aquele paciente pode apresentar uma melhora, como a gente vê nessa coluna aqui da direita. Mesmo o paciente não recebendo tratamento algum, só de passar por uma avaliação, uma consulta com o profissional, por causa desses dois fatores de confusão, ele pode ter uma melhora. Então, eu preciso comparar uma intervenção de interesse com alguma outra abordagem para tentar o quê? Controlar esses confundidores, esses fatores de confusão. E o mais comum é utilizar tratamentos inativos, como os tratamentos placebos ou XAM, ou até mesmo tratamentos ativos, que são aqueles tratamentos convencionais já realizados no dia a dia do serviço. Então, imagine que nessa coluna da esquerda é a minha terapia de interesse, qualquer medicina tradicional complementar integrativa, e aí eu realizo um estudo com três braços, onde eu comparo com uma intervenção inativa placebo, e aí eu vou ter uma ideia subtraindo o efeito das duas, da minha diferença das médias ou do efeito específico daquela intervenção. Se essa terapia mostrar um efeito específico, ela é considerada como eficaz. Só que o desafio da pesquisa em medicina tradicional chinesa, ele impõe algumas restrições e cautela para os pesquisadores. Quando a gente fala que o ensaio clínico é o padrão ouro para estudo de eficácia, a gente tem que ter ciência que pesquisar a eficácia de um medicamento alopático é diferente de pesquisar a eficácia de um tratamento não farmacológico, como o exercício terapêutico, as práticas corporais, uma massagem. então essa questão já é problematizada, discutida por grandes pesquisadores como a Cláudia Wiff, que é uma das referências internacionais de pesquisa em medicinas tradicionais complementares integrativas, e o que a gente tem de recomendação é que quando se realizar pesquisa em medicinas MTCI, o termo correto é a investigação da efetividade dessa intervenção, porque as pesquisas de efetividade têm uma característica diferente das pesquisas de eficácia, então normalmente são estudos pragmáticos em contexto real de vida, os critérios de elegibilidade são mais amplos, então além do paciente possuir aquela condição de saúde diagnosticada, possuir sinais e sintomas estabelecidos, ele pode estar realizando co-intervenções, ou seja, outros tratamentos, ele pode ter outros agravos e outros problemas associados, que ele não vai ser excluído do estudo, pois na vida real é assim, o paciente que busca um atendimento, ele costuma ter uma série de comorbidades e realizar uma série de tratamentos, que eu quis chamar de abordagem multimodal. Os protocolos de intervenção eles não são fechados, então são protocolos semi-padronizados, onde eu sigo um referencial teórico, mas ele me permite uma individualização na minha intervenção. Os desfechos, ao contrário das pesquisas de eficácia, cujos desfechos são predominantemente laboratoriais, baseados em biomarcadores e voltados para a doença, os desfechos de intervenção nos estudos pragmáticos são centrados no paciente, então é a percepção de intensidade da dor, qualidade de vida, sintomas depressivos e a validade externa dos estudos pragmáticos são maiores, ou seja, a capacidade de generalização, então os resultados encontrados em ensaios clínicos pragmáticos, eles possuem uma maior extrapolação para a população. só que outro entrave, outra dificuldade para se realizar pesquisa em MTCI são as racionalidades médicas ou sistemas médicos complexos, ou seja, o arcabouço teórico, o paradigma, o modelo teórico que embasa cada intervenção. Então, nesse esquema, a gente consegue ver que algumas intervenções, por exemplo, a acupuntura da medicina chinesa, é um recurso terapêutico exclusivo da MTC. Entretanto, fitoterapia, massagem, ventosa, meditação, ela é um recurso terapêutico presente em outros referenciais teóricos, em outras racionalidades médicas. Então, no ensaio clínico, isso precisa estar claro. o pesquisador, ele precisa, no desenho do estudo, definir qual é o referencial teórico que está embasando aquela intervenção, a sua formulação de hipótese de pesquisa, para que os elementos desse referencial teórico entrem nos critérios de elegibilidade, entrem durante o protocolo de intervenção, e não comprometa uma avaliação adequada da terapia. E aí, nas medicinas tradicionais, o que a gente tem preconizado é que a abordagem de pesquisa deva ser a top-down, ou seja, a necessidade da pesquisa surge já de um contexto de prática clínica, então, em países onde essas medicinas são originárias, como, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, ou a medicina ayurvédica na Índia, onde a gente tem hospitais que ofertam essas práticas em saúde, esses paradigmas de saúde, a gente sabe, então, que já é um tratamento real, e aí a pesquisa tem que vir de baixo para cima, não, de cima para baixo, então, entendendo qual que é o contexto, qual que é aquele modelo teórico, quais são os seus pressupostos, as suas filosofias, até chegar na avaliação de segurança, de efetividade desse modelo, e até mesmo da eficácia de um recurso terapêutico isolado, até os estudos para compreender os mecanismos de ação desses recursos, então, qual que é uma possível explicação do ponto de vista neurobiológico, já as pesquisas convencionais em medicamentos, elas partem da descoberta de uma substância, da descoberta, da avaliação do seu mecanismo de ação, até mesmo o seu estudo em populações saudáveis, doentes, e aí sua generalização para toda a população. E essa questão de se considerar o referencial teórico das medicinas tradicionais é tão importante que ele foi incluído na revisão da classificação internacional de doença e a partir de 2022 a CID-11 contará com um capítulo sobre diagnóstico das medicinas tradicionais asiáticas, então a gente consegue observar aqui na coluna da esquerda que esses padrões diagnósticos eles seguem os padrões sindrônicos daquele referencial teórico e aí mostra uma valorização desses referenciais teóricos das medicinas tradicionais, responde as necessidades dos sistemas nacionais de saúde que já possuem essas terapias institucionalizadas, por exemplo, o Brasil, onde os profissionais do SUS ofertam esses procedimentos e também estimula a realização de novos estudos, cujos critérios de elegibilidade não vão precisar estar restritos única e exclusivamente à categoria de doença da racionalidade biomédica. E o interessante é que a gente vê que a existência de evidências e recomendações já é uma realidade. Então, esse aqui é o guideline escocês, que pertence ao Sistema Nacional de Saúde Britânico. E aí a gente nota a recomendação para acupuntura com grau alto de recomendação. A mesma coisa é o guideline para dor lombar do Colégio Americano de Medicina, onde tem tai chi, yoga, meditação e acupuntura. O guideline da Lancet para dor lombar a gente nota que de oito recursos não farmacológicos recomendados para dor crônica, quatro são práticas integrativas e complementares. Guideline para cervicalgia, a própria NICE, o guideline para manejo de cefaleia e enxaqueca entra recomendação de PICS, o guideline europeu para manejo de doenças reumáticas também está presente às PICS, e os guidelines até mesmo para outras condições como o astroartite de joelho mostra aí práticas corpo e mente como o tai chi e em uma menor consistência a acupuntura. Agora, qual que é esse problema da pesquisa de eficácia das medicinas tradicionais? Então, a gente tem, por exemplo, estudos como este de 2020 com 150 participantes publicados na BMJ e com uma alta qualidade metodológica, ou seja, básico risco de viés, mostrando que tanto o efeito da acupuntura como o efeito da acupuntura XAM, eles são superiores ao efeito do tratamento convencional. Então, à medida que as pesquisas vão avançando, os referenciais teóricos vão sendo incluídos nos desenhos de estudo, a gente começa a notar um fenômeno que é denominado de o paradoxo da eficácia, que é quanto, mesmo não havendo uma diferença entre o tratamento real e o tratamento placebo, ambos são superiores, ou seja, produz um efeito total maior do que o tratamento convencional. Então, isso mostra uma nova possibilidade também para o paciente e para o sistema de saúde. Então, como considerações finais, para a realização de pesquisa clínica, a gente tem identificação de estudo, ensaios clínicos controlados pragmáticos, é muito importante considerar o referencial teórico das medicinas tradicionais complementares e integrativas, pois uma modificação na dose, na frequência, no referencial teórico por trás daquele tratamento pode modificar o estado de eficácia de uma terapia comparada ao seu placebo ou tratamentos convencionais. Deixo aqui também um convite para acessar a nossa página do nosso projeto de extensão na Universidade Federal do Ceará e agradeço a todos a atenção. Bernardo, muito obrigado, excelente fala. O professor Bernardo é coordenador do Grupo de Atenção Integral e Pesquisa em Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa da Unidade Federal do Ceará. Traz uma perspectiva, eu acho que é muito importante para nós. Vai ser um prazer a gente problematizar isso, já vi que algumas pessoas fizeram perguntas e agora a gente chama a Verônica Abidala, que é gerente de serviços e fontes de informação da Bireme Opas OMS. Verônica? Me escutam bem? Deixa eu ver se eu compartilho. Tudo bem? Me escuta? Escutamos bem. Muito obrigada. Eu queria compartilhar toda a tela. Vou fazer a parte. Bem, primeiro eu queria só agradecer pela oportunidade e também pela aula que a gente está tendo aqui. Eu acho que, assim, eu estou realmente como espectadora, então, eu queria estar mais aqui contribuindo, fazendo perguntas e tal, mas por isso eu vou, eu acho que a gente tem muito material, enfim, fomos muito provocados no bom sentido e é legal, acho que se a gente tiver esse espaço para perguntar, então eu vou fazer uma apresentação já comentando com alguma coisa do que vocês falaram. Gostei realmente muito, muito, muito do que a gente já viu até então. Bem, cabe a mim apresentar a biblioteca virtual em, desculpa, em medicina tradicional complementar integrativa. Eu sou Verônica Abidala, da Bireme, eu sou bibliotecária, gerente da área de produtos e serviços de informação e dentro dessa minha área a gente tem o desenvolvimento de bibliotecas virtuais em saúde, é um modelo de gestão da informação que já tem 22 anos e a Bireme tem mais de 50 anos, a gente sempre trabalhou com a área de informação na área de saúde. E a BVS-MTCI, né, essa temática é um tipo de aplicação desse modelo BVS, pode ser no âmbito de um país nacional, de uma instituição ou de uma área temática, que é de uma área temática e no âmbito de uma grande região das Américas, ou está aqui. Bem, o objetivo sempre do nosso trabalho nesse modelo é promover o acesso e democratizar o acesso à informação, divulgar, facilitar o acesso e contribuir para que as decisões nessas áreas de saúde sejam mais embasadas na ciência, no conhecimento científico. E aí, nessa carona entra, mais do que carona, mas entra a área MTCI. Bem, esse trabalho começou já tem um tempo, ele está embasado, alinhado com a estratégia da Organização Mundial de Saúde sobre o Bênis Nacional Tradicional, com essa política de etnicidade e saúde da OPA e a Estratégia de Acesso Universal e Cobertura Universal à Saúde da OPAS, enfim, aos ODSs. Nós estamos aqui, neste contexto, se encaixa a proposta de construção desse espaço como um bem público regional, das Américas, divulgando e promovendo acesso à informação nessa temática. Tudo começou lá na Nicarágua, eu vou avançar um pouquinho nisso aqui, a gente já lançou essa Biblioteca Virtual de Saúde e uma das características dessa Biblioteca Virtual de Saúde, características não, um dos pilares de sustentação de tudo isso é a rede que a gente tem. Então, foi conformada uma rede MTCI das Américas, essa rede é muito produtiva, então, o consórcio integra essa rede, as pessoas que estão aqui, falando, o Bernardo, o Hencaio e creio que outros componentes da nossa rede, membros da rede também estejam aqui acompanhando, é realmente muito, muito ativo, eles estão, eles estão, de fato, promovendo conhecimento e gerando conhecimento nessa área e fazendo emarcar, enfim, essa área do conhecimento. Então, muitas ações foram realizadas por essa rede e um dos produtos dessa rede, então, é a Biblioteca Virtual em Saúde, e ela depende dessa rede. sempre, todo o modelo da nossa Biblioteca Virtual em Saúde depende do trabalho colaborativo, enfim, para alimentar e atualizar as fontes de informação. Todo o conteúdo registrado na coleção, nas fontes de informação que fazem parte da coleção da BBS, MTCI, ele está nessa estrutura que tem muita, enfim, não é unanimidade, vamos dizer assim, mas foi uma forma da gente organizar as temáticas, o conteúdo nessa estrutura aqui, os sistemas médicos complexos, não tradicionais, terapêuticos, enfim, um pouco do que o Bernardo colocou. Isso está aplicado, isso não é tesauro, isso não é descritor, grandes áreas onde a gente está organizando o conhecimento, primeiro para saber qual é o escopo dessa Biblioteca Biblioteca de Saúde, o que nos interessa, todos esses temas relacionados aqui. E aqui vai já um comentário em relação a, acho que a Fernanda, Fernanda não, a Lília mostrou, não, foi a Fernanda mostrou, enfim, da primeira busca usando os termos medicina tradicional e alternativa, então tem aí toda uma discussão também do tema alternativo, certamente o Ricardo vai falar nisso, mas talvez nesse nessa busca, nessa primeira amostra que foi muito importante, interessante, inclusive a gente, falando em nome da rede, a gente gostaria muito de ter esse estudo para todos os países que compõem a nossa rede e ampliar a busca, o escopo para medicina integrativa, práticas integrativas, complementares e as práticas específicas, os nomes dos sistemas específicos, eu tenho certeza isso vai ampliar bastante o escopo da análise que foi apresentada, que já é uma amostra muito importante, mas acho que pode ser, temos interesse em ampliar e oferecer esse recorte para todos os países, se for possível vai ser uma grande contribuição da Eusevia para esse trabalho que a gente vem desenvolvendo no âmbito da rede e da BVS. Então, a rede é composta por instituições, pessoas, pesquisadores interessados em 15 países da região das Américas. Essa rede tem, enfim, tem papéis, a gente se organiza em comissões, esses são os países que estão participando, em comitês, melhor dizendo, em grupos de trabalho para apresentar esse, refletir todo o trabalho da rede no portal da Biblioteca Virtual, onde tem caixa de busca, obviamente, e aí eu queria pedir a permissão para entrar rapidamente e navegar para que vocês vejam o que é hoje, como está hoje conformada, deixa eu ver onde eu paro, stop, que eu tenho que compartilhar agora a tela da, aonde está, vocês continuam me escutando, né? Onde é que está? Um minutinho só. Eu acho que aqui vai dar certo, vocês estão vendo a primeira página da Biblioteca Virtual da BVSMTC e Américas? Sim. Sim? Muito bem. A gente tem aqui, aplica um modelo, uma interface em três idiomas, português e inglês, temos muita vontade de também desenvolver em francês, porque a gente tem os países do Caribe, aqui a gente tem uma caixa de busca, obviamente, em toda a coleção, essa coleção hoje é formada principalmente por uma coleta de registros bibliográficos de várias bases de dados, como Medline, como Lilacs e outras bases de dados sobre a temática, então fizemos uma ampla busca com muitos termos para recuperar o conteúdo e também temos uma base de dados própria criada pela rede que complementa aquele conteúdo que não estava indexado em nenhuma base de dados, que é a base de dados mosaico, então o que não estava no Medline, o que não estava na Lilacs, principalmente, e no Medline, publicado na região das Américas, essa informação, essas revistas foram indexadas em uma base de dados chamada Mosaico. Então aqui é a área de destaque, onde a gente tem alguns produtos dessa rede, principalmente os mapas de evidência, mais vitrines do conhecimento e outros produtos que é a sistematização ou agrupamento ou um tratamento e todo esse conjunto enorme de referências bibliográficas e documentos e evidência de uma forma mais categorizada, sistematizada para facilitar o uso e chegar até o gestor, até o tomador de decisão, até lá na ponta. E aqui estão as áreas onde essa rede atua, trabalhando, e aí onde entra, por exemplo, o tema que a gente está conversando hoje é a questão do fortalecimento da investigação. Então tem vários grupos, são grupos que discutem e produzem conhecimento, enfim, organizam eventos, webinários e várias outras ações no âmbito dessa rede. Bem, aqui se a gente vê, tem uma vista geral de buscar qual conteúdo que tem, essa interface de busca que é aplicada em toda a biblioteca virtual em saúde, podemos buscar quatro idiomas, na verdade, o francês aqui também. Nós temos o vocabulário controlado, o nosso tesalus é a ampliação do mesh, o entry é outro, a gente não aplica, então a gente usa o mesh e o mesh para quatro idiomas, o francês entra, inglês, português, inglês já vem, mas português, espanhol e o francês e aumentamos o mesh, por isso a gente chama de escritores e licenciais da sala, já aumentamos com categorias novas específicas e temos um grande interesse e necessidade já apresentado por essa rede de ampliar esse vocabulário para melhor representar a nossa área e essa é uma linha de trabalho da nossa rede, sim. Aqui, todo o conhecimento que tem, olha, quase um milhão e quinhentos mil registros bibliográficos, por isso que eu acho que essa pesquisa que a Fernanda trabalhou dá para ser bastante ampliada porque muitas dessas revistas que estão aqui são revistas que estão no Medline, vêm dessas, de revistas e atendem a esse padrão escopo, vamos dizer assim, então, certamente, esse é um volume muito maior de dados para gerar análise de outros países. Então, todo esse conteúdo que está, ele está organizado naquela estrutura temática que eu apresentei lá no início, na lógica desta área, então, mais uma vez, não é termo, MESH, nem DEX, nem TRI, nada, são grandes áreas do conhecimento, sistemas tradicionais, sistemas médicos complexos, métodos terapêuticos, então, é uma forma de navegar por todo esse conteúdo aqui, organizado, enfim, nessas categorias. estavam sendo buscados em muitas bases de dados, então, Mosaico é uma delas, que é a nossa, 1639 artigos, parece pouco, mas esses artigos, esses documentos da base de dados estavam perdidos, não está em nenhuma outra base de dados que a gente consegue pesquisar, em PubMed, em Base, em TripDatabase, em Cochrane, em qualquer lugar, esses registros não estavam reunidos em nenhum lugar, então, complementa essas bases de dados. A gente, mostrando um pouquinho, falando um pouquinho da questão da representação, a gente tem uma pesquisa também que dá para ir pelo MESH e o DEX, aqui a gente trabalha com todos os idiomas juntos, então, a questão do Ayurveda, vou buscar o Ayurveda aqui, porque dentro do DEX e do MESH, a gente já considera medicina ayurvédica e não Ayurveda, então, para mostrar um pouco essas diferenças. Isso é importante, a diferença de como representa os termos vocabulares, porque isso, numa busca para fazer uma revisão sistemática, ou mesmo os mapas de evidências que a gente tem feito, a gente tem que buscar por todos os lados. Então, é muito importante a gente não condicionar a busca a um descritor único, somente ao descritor, mas também ampliar para termos livres e todas as variações e todos os sinônimos que incluem um determinado termo. Então, a gente trabalha com sinônimos em... Na verdade, já são quatro idiomas aqui, aqui só está aplicado três idiomas, mas está entrando o francês também, então, é um volume bastante grande de termos, vamos dizer assim, para facilitar na busca. E qualquer busca, você pode usar tanto o sinônimo como o termo oficial, vamos dizer assim, em qualquer um dos idiomas, funciona bem na busca. E há... Um diferencial importante para nós é poder trabalhar em um idioma em português, em espanhol, independente do idioma do texto. E só mais uma última coisa que eu queria compartilhar com vocês, é que no início, acho que tem uns dois anos, a gente fez uma infometria de tudo que tinha sobre o tema da MTCI, só para dar uma primeira... Estava começando a construir a Biblioteca Virtual em Saúde para ter uma ideia do que a gente tinha de publicação. Então, eu gostaria muito de oferecer isso e fazer uma parceria com vocês, para a gente seguir explorando esse tema da infometria, de onde está se publicando, em que país, em que temas, enfim, tudo isso e juntar com a informação os dados, outros critérios que vocês têm, isso realmente nos interessa muitíssimo, saber quem são os autores, quem são as instituições, onde se publicam, quais são os países. Então, aqui tem várias formas de olhar, são 160 mil documentos que estão aqui mapeados, foram, acho que tem mais de dois anos já que a gente fez essa busca e podemos andar por algumas temáticas aqui dentro, tudo isso foram temas que os descritores, por exemplo, plantas medicinais, é uma infometria que está aberta, é navegável, enfim, interativa, você pode ir ajustando o mapa por esse tema, plantas medicinais, e ver que país está publicando e tem outras miradas que a gente chama, outras formas, visualizações dessa infometria, muito pequenininho aqui, para vocês, eu vou diminuir para caber na tela, agora sim, então você pode ver a publicação na área de plantas medicinais está registrada ao longo dos anos, enfim, então, a gente fez um corte, temos três anos, isso, por isso que só está até esse pedaço de 2015, aliás, está aqui, maio de 2017 foi quando a gente fez a busca nessas bases de dados, então é isso, de uma maneira geral, assim, o que a gente tem hoje na biblioteca virtual em saúde, que tem que ser viva, dinâmica, cada vez, enfim, com maior participação e mais acesso para os usuários. Muito obrigada. Obrigado, Verônica, muito bom, vou chamar o doutor Ricardo Guelman, que é o presidente do consórcio acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, para fazer a fala final e aí a gente abre para as perguntas e faz um momento de integração final. Obrigado. Então, boa noite a todos, é um grande prazer a gente estar podendo nessa noite estar reunindo no mínimo três instituições se dedicando a esse desenvolvimento da pesquisa nessa área, que tem uma nomenclatura ainda em desenvolvimento, tanto o consórcio como o CIVIER, como a Bireme, e Bireme com a OPAS. Eu vou apresentar aqui, compartilhar a minha apresentação para poder seguir. estão vendo? Então, eu gostaria de celebrar nessa noite essa parceria, tanto com o CIVIER, como a Bireme, OPAS, e agradecer, e agradecer, porque é uma construção conjunta que temos que criar. O primeiro mapa que eu gostaria de apresentar não é o mapa de evidências, já vou entrar, mas esse mapeamento mostra como essa área que, na Política Nacional de Práticas Integrativas do Ministério da Saúde, é chamada de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, PICS, elas estão inseridas amplamente nos serviços de saúde com ênfase na atenção primária e em 77% dos municípios brasileiros em todas as capitais. Então, enquanto a pesquisa é necessária, ela tem que atender a uma demanda que é a implementação através de políticas públicas. A gente gostaria também de dizer que um dos comitês do consórcio, que é o Comitê de Pediatria, está agora responsável, estou como guest editor do Special Issue Integrative Pediatrics, de uma revista importante da UCV, nessa nossa área, e também dizer que essa terminologia CAM, Complementary Alternative Medicine, que foi a base para se pesquisar, no mundo inteiro ela está sendo revista. O próprio centro no NIH, que era chamado NCCAM, National Center of Complementary Alternative Medicine, mudou de nome nos últimos anos para NCCI, National Center of Complementary Integrative Health, ou seja, o termo saúde integrativa foi adotado pelo NIH ao invés de medicina alternativa. Então, já está havendo essa mudança. a Sociedade Internacional de Pesquisa também agora adotou o termo OMS, que é MTCI, ou TCIM, Medicinas Tradicionais Complementares Integrativas. Então, o mundo inteiro está nesse momento de migração do CAM para medicina complementar integrativa ou saúde integrativa. é a tendência mundial. Então, no nosso site do consórcio, a gente tem uma grande honra de espelhar isso que foi apresentado pela Verônica Bidala, que é todo esse sistema de busca. O que a gente fez foi colocar um plugin para várias línguas, então, a gente está tendo acesso agora do pessoal da Índia, da China, do nosso site do consórcio para pesquisar esse 1.499.000 publicações dessa terminologia ampla. E fazemos parte dessa rede, com certeza, pan-americana, rede MTC América. O histórico do mapa de evidências, que é o tema que eu vou falar agora, ele surgiu de uma reunião importante em que o ministro da Saúde, na época, determinou que deveria ser apresentadas as evidências científicas para a implementação e a expansão da implementação das áreas das PICs informadas por evidências. Então, foi um trabalho conjunto, a Bireme foi contratada nesse projeto e o consórcio ajudou, a gente teve o trabalho parceiro e a metodologia que a Bireme propôs foi o 13E, que é uma metodologia para não só mostrar as evidências, mas também os gaps de evidência, onde falta evidência, para estimular a pesquisa na área no Brasil. Então, essa é a metodologia 3E. Dentre as práticas integrativas inseridas na política do Ministério da Saúde, desde 2006 até 2018, que foi a última inserção em 2018, aqui eu estou enumerando em caixa alta as áreas que foram solicitadas mapeamento das evidências científicas. Então, medicina tradicional chinesa dividida em três mapas, ou seja, acupuntura, auriculoterapia e práticas corporais. A fitoterapia, que pelo volume de dados teve que ser dividida em três mapas. A ozonioterapia, que na verdade tinha sido feito o primeiro mapa, até como piloto, na área médica e depois foi solicitada uma pesquisa na área odontológica, ozonoterapia bucal, a meditação, a reflexologia, a chantala yoga. Até esse momento, todos os profissionais de saúde na área não tinham noção do volume de publicações. E montamos, então, uma oficina Bireme, junto com o consórcio, para reunir 40 pesquisadores de várias universidades do Brasil para desenvolver essa metodologia. aqui os grupos coordenados por Verônica Marina Cabral da Unifesp, eu e Caio coordenando essa equipe. E os mapas mostraram realmente que a maior produção vem dos Estados Unidos, depois a Europa, mas a Ásia também. O Brasil já está no mapa, já tem um volume visível. E quando a gente olha as evidências, que aqui eu tenho que chamar atenção, nós apenas nos baseamos em revisões e quase todas foram revisões sistemáticas, mais de 95% foram revisões sistemáticas, então, nossos estudos não se basearam em estudos clínicos primários, mas sim no topo da pirâmide de evidência, que foram as revisões sistemáticas e meta-análise. O que a gente encontrou aqui, olhando primeiro em termos de efeito, que a gente avaliou o efeito, se era positivo ou até negativo. que a grande maioria dessas intervenções tiveram efeito positivo, com ênfase na área de alguns indicadores metabólicos como para diabetes, hipertensão, como doenças crônicas, dor, qualidade de vida, bem-estar e transtornos mentais, saúde mental, teve uma alta concentração. Então, categorizamos em quatro grandes áreas essas revisões e que a gente chamou de área de efeitos físicos e metabólicos, que envolvia muito dor, diabetes, hipertensão, qualidade de vida, saúde mental. E o que a gente observou? Que para essa dimensão de dor e diabetes, por exemplo, acupuntura teve uma grande expressão, junto com prática corporal chinesa, que é tai chi, essa área que é muito utilizada no município de São Paulo, por exemplo, e também yoga e plantas medicinais. Na área de bem-estar, as práticas corporal chinesas tiveram mais de 100 revisões temáticas. Na área de saúde mental, a meditação mostrou, de uma forma muito evidente, grande potencial e na área socioambiental, espiritual, a yoga se destacou. Aqui, quando a gente avalia apenas as revisões sistemáticas com efeito positivo ou potencialmente positivo, o número cai um pouco, mas a gente tem mais de 100 revisões sistemáticas com efeito positivo para a área de dor, mais de 100 de meditação para a saúde mental, quase 100 de prática corporal chinesa para a vitalidade e 19 yoga, por exemplo, para a parte espiritual. Então, quando olhamos cada uma das práticas, então, não dá tempo aqui de mostrar, mas aqui são as áreas que mais chamam a atenção, que corroboram o que eu tinha mostrado anteriormente. O número de estudos que a gente chama aqui seriam as revisões sistemáticas, totalizaram, nesse mapeamento, 888 revisões sistemáticas. Aqui, primeiro, a maior quantidade aparece para a meditação, depois a acupuntura, mas se juntarmos à medicina tradicional chinesa, ou seja, se juntarmos à acupuntura, à prática corporal chinesa e aurículo, ela está no maior número de publicações. Depois entra a meditação e as plantas medicinais. Em termos de outcomes, o que chama atenção em número de revisões temáticas é a saúde mental, considerando 150 revisões para a depressão, 127 para o transtorno de ansiedade, 95 para a qualidade de vida, 90 para o estresse e 68 para a qualidade de sono. Mas embaixo, a gente ainda tem a área de distúrbios do humor, então o maior número foi esse. Depois, a segunda grande área, dor, e terceiro, doenças crônicas com ênfase em hipertensão e diabetes. Quando a gente fez uma avaliação só para a oncologia, para um congresso que teve no NIH há duas semanas atrás, a gente viu que existem 57 revisões sistemáticas nesse primeiro mapeamento, que não é o mapeamento de todas as 29 práticas inseridas na política, é apenas de 7 práticas todo esse mapeamento, mas ele mostra que acupuntura, meditação, plantas medicinais e chantala para a oncologia pediátrica tem um número interessante de revisões sistemáticas. E com ênfase mais em câncer de mama, dor e fadiga relacionado ao câncer, sintomas como náusea e vômito e toxicidade da quimioterapia e sintomas gerais do câncer. A partir dessa cooperação entre o consórcio e a rede MTC América, a gente fez mais um mapa que foi mais abrangente para atender essa demanda de saber se poderíamos contribuir para a pandemia do COVID-19. Então, um grupo maior, incluindo nossos colegas da América Latina, fizemos agora um mapeamento que acabou de ser publicado em que a gente divide as intervenções em três grandes grupos de desfechos clínicos, ou seja, a resposta imunológica, saúde mental e sintomas respiratórios, não especificamente para o COVID, mas para vírus respiratórios semelhantes ao COVID ou ao COVID. Então, 126 estudos foram reunidos e aqui está todo o flow, a partir de 634 estudos iniciais, a gente selecionou 126 e publicamos recentemente esse mapeamento nessa revista que tem, que é uma revista interessante, coreana, Integrative Medicine Research. Então, aqui tem a lista das plantas medicinais, das intervenções que estão acessíveis. Começamos a trabalhar em parceria com a Bireme e com a Fiocruz em criar matérias sobre esses mapas para apoiar a inserção de municípios com essas políticas públicas. no site da Bireme já está o resumo que ainda vai ser, quer dizer, ainda estamos terminando de detalhar os últimos reportes, mas o número geral de revisões já está descrito de cada um e recentemente o Ministério da Saúde já tem usado em inserção de políticas públicas, por exemplo, obesidade e outros a partir dos mapas de evidência, por exemplo, da yoga e outras revisões sistemáticas que a gente tem apresentado. Então, já estamos cumprindo a nossa meta, que é favorecer políticas informadas por evidências. Inclusive, alguns estudos já podem ajudar no sentido de haver uma redução do excesso de medicações e de efeitos colaterais, por exemplo, da dispensação de medicamentos em Campinas após a implantação de auriculoterapia, por exemplo, para a dor. E aqui agradecer mais uma vez a Seviera Bireme por essa parceria e a OPAS, que é a nossa grande parceira, mas esse evento a gente espera que ele possa gerar muitos frutos de novos encontros. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Uma fala bem importante, um tema inclusive que veio como pergunta aqui no chat. O Henrique colocou uma pergunta falando sobre como a gente diferenciar as práticas integrativas que tem um nível de evidência das práticas que não tem, colocando a questão da pseudociência, etc., associada à área. Então, uma boa forma, Henrique, é buscar na literatura científica, é verificar, por exemplo, nos mapas de evidência. Obviamente, não existe mapa para tudo ainda, é um trabalho bem inicial, mas eu acho que é uma forma da gente se informar e entender o que já tem estudo, o que ainda não tem. e até para realizar estudo com o que ainda não existe. Então, é também uma área onde é necessário fazer produção, a gente juntar pesquisadores interessados e realmente testar e fazer produção. Caio, eu posso, desculpa, eu me lembrei agora que a Verônica me provocou a uma pergunta, com uma pergunta a uma resposta, eu acabei não citando, que é a diferenciação entre alternativo e integrativo, complementar, eu acho que é só interessante dizer que com certeza o termo mais encontrado na literatura é medicina alternativa ou medicina complementar e integrativa, é o CAM, então a gente tem que obedecer ao histórico para conseguir adotar, mas em termos epistemológicos, ou seja, em termos de teoria da ciência, o conceito de alternativo é quase o contrário de complementar, integrativo, porque alternativo significa uma abordagem terapêutica em que eu uso essa abordagem ao invés, alternando com abordagem convencional, e isso tem sido apontado pela OMS e por todos os teóricos no assunto como uma forma, vamos dizer, de intervenção que não atende às necessidades de inserção em políticas públicas dos serviços, porque o que a gente faz, por exemplo, na oncologia integrativa é associar aromaterapia durante uma aplicação de uma injeção para quimioterapia, então a gente complementa, esse é um aspecto, a complementação é uma forma sinérgica, integrativa, outro aspecto mais amplo é o modelo de cuidado, mas aí a gente não vai nem entrar nesse assunto ainda, mas essa é uma discussão muito boa, mas é uma discussão histórica, a mudança tem sido feita há pouco tempo. Muito bom, Ricardo, não sei se mais alguém tem perguntas, a gente teve um comentário aqui. Caio, gostaria de contribuir para essa, pelo que é e não é, a gente tem que definir uma estrutura, seguir um caminho de uma estruturação de um pensamento, como o Bernardo colocou na brilhante apresentação dele, da parte da efetividade, o quanto que o cuidado é efetivo e quanto nós temos que refletir também o quanto que nossos mecanismos científicos estão um pouco sensíveis para isso. Temos uma dupla jornada, aumentar a quantidade de estudos na área que já estão crescendo de maneira significativa, mas a efetividade do cuidado para dizer se é uma prática ou não, ela vai ter que ser colocada à luz também de um desafio nosso como pesquisadores para novas lentes de abordagem, para reinventar o próprio científico. Nós temos, por exemplo, o caso emblemático e o ataque que está sofrendo a homeopatia em todo o mundo, principalmente na Europa. Então, onde se você for aplicar a lente tradicional conservadora científica, por exemplo, os mecanismos de meta-análise da Cochrane, por exemplo, nos estudos que ela apresenta, ela fala que não tem efetividade, mas não tem efetividade do quê? Os estudos que ela juntou, eles são tão diversos que não permite uma comparabilidade. E também, como foi tocado no assunto das racionalidades médicas, a estrutura da cosmologia do cuidado é muito diferente também. Então, aplicando, por exemplo, homeopatia para hipertensão, não, ela não trata dessa maneira o usuário, ela trata de uma maneira muito mais profunda e através de uma anamnese do que simplesmente substituir ela pela abordagem hipertensiva, de tratamento hipertensivo tradicional. Então, nós, como pesquisadores, temos esse compromisso agora, principalmente, de reinventar esses mecanismos, não é uma nova, não é uma outra ciência, eu acho que é disputar o campo da ciência em prol do cuidado e da promoção da saúde. Obrigado, Caio, obrigado, Ricardo. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael. Só colocar aqui que o Carlos Marcelo Rocha colocou um comentário aqui, sugerindo a criação de uma área, de um comitê de direito integrativo, ele é vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico da Associação Brasileira de Advogados, é uma área interessante, importante também, é uma área com o crescimento das abordagens, a gente precisa avançar também na forma de olhar para isso do ponto de vista jurídico, então, com certeza, Carlos, é uma ótima contribuição e o consórcio está à disposição para falar sobre isso. Mas alguém tem perguntas? Gostaria de colocar algo? Ah, eu tenho uma pergunta... tem uma pergunta bem extensa aqui no chat da Maria Olália, que eu acho que é importante para vocês pronunciarem, eu vou ler a pergunta, saúde e educação caminham de mãos dadas, qual a posição de vocês sobre a inserção de disciplinas curriculares nos projetos pedagógicos dos cursos da área da saúde? Já existe essa discussão dos órgãos responsáveis pelas diretrizes curriculares? Não sei se alguém quer responder, mas eu também posso contribuir. Posso começar aqui, Caio? Pode, Ricardo. Eu queria que o Bernardo falasse também e o Caio, porque vivem isso. Acho que isso é uma questão fundamental, porque o que a gente tem percebido, inclusive em pesquisas sendo feitas sobre os profissionais de saúde se deveriam implementar ou indicar o que existe é um enorme desconhecimento. Foi feita uma pesquisa recente em residentes de pediatria em Brasília, mostrando que tem interesse que seja incluído. Agora, isso passa pela graduação. A graduação já deveria incluir e eu acho que o único país que conseguiu avançar nessa direção foi a Suíça, que eu saiba. A Suíça fez um plebiscito em 2013 perguntando a toda a população se deveria ou não ser inserida nas faculdades da área da saúde essa área das medicinas tradicionais complementares integrativas. A resposta foi sim. Então, em todas as faculdades de medicina, por exemplo, da Suíça, é obrigatório na graduação dessa área porque é uma área que tem um enorme desenvolvimento e ele corre paralelo. Então, é um tema fundamental e informar as evidências porque a gente tem muita coisa. os grandes professores das faculdades já têm trazido isso, acupuntura, por exemplo, e meditação, mas ainda é uma realidade isolada. Ricardo, lembrar que a Daniela da Legrave, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está conduzindo agora, começando um projeto de pesquisa para ver a inserção das PICs nesses currículos, é muito importante. e não só ver a estrutura se é ofertada, mas quais as vertentes, por exemplo, nós temos a acupuntura que tem vários ramos, qual ramo da acupuntura está sendo ensinado em qual universidade? Então, não só a tecnologia de cuidado por si, mas toda a história que vem por trás dela é muito importante para caracterizar inclusive o direcionamento do cuidado. Maria, a sua pergunta é muito boa. No Brasil, a gente já possui muitas experiências de inserção de disciplinas mais optativas sobre PICs ou alguma racionalidade da medicina chinesa nos cursos de graduação em saúde. Tem algumas experiências, ainda não são muitas, são mais restritas, de inserção de disciplinas obrigatórias, tanto na graduação como nos programas de pós-graduação e nos programas de pós-graduação da área de saúde coletiva, essas linhas de pesquisa que incluem as PICs são mais comuns, tanto é que a grande produção teórica que acabou servindo como referência para a nossa PNPIC, ela surgiu da saúde coletiva. Se a gente for pegar, são os trabalhos de sociólogos da saúde, de antropólogos, filósofos. A gente tem que entender que as diretrizes curriculares nacionais, cada profissão regulamentada da saúde e as não regulamentadas, o seu próprio conselho profissional junto com uma associação de ensino daquela profissão, eles iniciam essa discussão, costumam abrir para uma oficina, um fórum junto a seus profissionais e aí tentam pautar na agenda do Conselho Nacional de Educação. Então, eu não sei se com a atualização das diretrizes que aconteceu na medicina, na enfermagem, já foi incluso as PICs, mas a fisioterapia está no processo de revisão das suas diretrizes, a última foi de 2002, não tinha ainda as PICs, porque a política saiu em 2006 no Brasil, apesar da declaração de Almata ser de 78, e do relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde ser de 86, já recomendando a inclusão de, ainda denominava de medicinas alternativas, como o Ricardo explicou, mas a gente tem alguns estudiosos, como a professora Marilene Cabral, o Carlo Landino, de instituições públicas no estado do Rio de Janeiro, que tem alguma produção fazendo um diagnóstico do estado do Rio de Janeiro, como é que está a inserção de disciplinas sobre PICs em cursos de graduação em instituições públicas no Rio de Janeiro, e o resultado encontrado foi que nos cursos de medicina e enfermagem, essas disciplinas estão mais presentes, então são mais frequentes do que nos outros cursos de graduação, mas esse movimento já iniciou, pelo que a gente vê, pelo menos desde a década de 90, inclusive com ações de extensão, laboratórios de pesquisa, mas que a tendência é só aumentar a sua institucionalização dentro da universidade. Muito bom, acho que é isso que o Bernardo trouxe, a implementação é baixa comparada a outros países, especialmente nas regulações de saúde, e às vezes a gente tem uma previsão dos próprios conselhos, ou até da DCN, que não se concretiza como algo efetivo, ela é colocada como uma disciplina optativa, com valor menor, e não acaba tocando efetivamente os estudantes, então, algumas pessoas estão fazendo comentários aqui sobre as falas, né? Caio, eu gostaria de fazer, Caio, posso? Pode falar, Verônica. Os comentários que estão aí no chat, pegando uma carona aqui nessa questão das evidências também, que as pessoas, alguém, deixa eu ver, já passou aqui, que enorme expectativa, que o maior desanseio dos alunos são as evidências científicas por trás desses temas. então, é só para, bem, a gente não, por mais que a gente esteja aí trabalhando em buscar informação e botar ela disponível, evidência não nasce do nada, ela nasce da pesquisa, então, acho que a base aqui é o desenvolvimento de pesquisa, é o fortalecimento da nossa capacidade de pesquisa, né, em todas as nossas áreas, integrar a pesquisa em serviço, então, são várias ações que eu acho que é fundamental que para, não é só a nossa área, no Brasil, pelo menos, talvez em outros países da América Latina também passa por isso, também tem esse mesmo problema em outras áreas do conhecimento que não só para as PICs ou só para as medicinas tradicionais complementares, então, somos um pouco o produto do meio, vamos dizer assim, e onde a gente tem que realmente mexer nessa base de desenvolvimento de pesquisa de qualidade que represente e responda a esses nossos anseios, vamos dizer assim, então, promover a pesquisa também, ok, de outros países serve para a gente? Serve, é um referencial, mas é muito importante ter pesquisa a desenvolvida dos nossos contextos porque a sua aplicabilidade, né, do resultado, a sua eficiência testada nos nossos, nos nossos contextos, aonde é na realidade que a gente tem, então, é muito importante isso como uma base para a gente alcançar esse nosso ideal aí, vamos dizer assim, estamos no caminho. e lembrando que a gente tem no Brasil até programa de residência multiprofissional em PICS ofertado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, viu, gente? junto aí com o Ministério da Saúde, o Ministério da... não sei se tem uma parceria junto com o Ministério da Educação também, mas a gente já tem programa de residência para quem quer se habilitar ou se especializar em algumas PICS, então, só acessar o site da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo que você encontra, eu acho que é coordenada pelo... Emílio. Emílio Telesi, nosso colega aí das PICS. Eu gostaria de fazer... Eu tenho um comentário aqui da Adriana Prestes do Nascimento, aqui sobre o reconhecimento das PICS enquanto política pública, né? Tem no Paraná, em alguns municípios, alguns estados também reconhecendo, e também uma provocação, porque não basta só ter uma política de papel, como diz a Madel Teresinha Luz, nós temos que garantir financiamento para as PICS e uma articulação que garanta também esse eixo de pesquisa. Então, só ter ela como um movimento puramente político e que as PICS hoje refletem muito mais numa vontade profissional de mudar e de enfrentar essa crise da saúde que nós vivemos para um movimento mais orgânico dentro da estrutura da máquina do Estado, e sim virar uma política pública de saúde de Estado, que não fique ao léu de ventos dessa política que nós vivemos hoje. Então, acredito que como pesquisadores também tensionar esses movimentos municipais para disputar essa estrutura, organizar, participar dos conselhos fiscais e da estrutura para disputar esse orçamento para as PICS é muito interessante para direcionar eles também para essa parte de pesquisa de desinformação. Muito bom, Rafael. Eu queria aproveitar e fazer uma, tem uma ponte aqui, eu achei muito interessante que a Lilian apresentou o case da Ayurveda como uma forma de pesquisa, a Verônica também mostrou medicina ayurvédica e lembrar que essa é a medicina mais antiga do mundo. São 7 mil anos de medicina tradicional indiana e que está gerando muita pesquisa e tem um ministério que foi criado, talvez um caso único no mundo que a Índia criou um ministério só dessa área chamado Ministério Ayush, Ayurvedic, Unani, Sida, Yoga e Homeopatia. A maior quantidade de produção científica de homeopatia no mundo está na Índia nesse momento e a Ayurveda está fazendo todo um movimento muito grande que a gente gostaria de... O Caio apresentou na sua final da apresentação, mas foi fim de semana passado, a Verônica também apresentou que foi o webinar que a gente fez e acabamos de traduzir para o português as recomendações, os guidelines para o COVID-19 a partir da Ayurveda que está disponível. A gente vai divulgar aqui, não sei se o Caio puder colocar o link para todos, porque acho muito importante a gente reconhecer que a medicina convencional é uma medicina jovem, não tem 200 anos, a nossa... que a gente chama de alopatia, ela não tem 200 anos, antibiótico-terapia que nasceu em 43, primeiro antibiótico, penicilina, agora todos os grandes laboratórios já definiram que a antibiótico-terapia está chegando ao fim do seu reinado pela resistência mundial e todo o apelo ao uso racional da antibiótico-terapia, porque a antibiótico-terapia é uma terapêutica muito importante para o avanço da medicina, mas ela já não é mais tão eficaz como há 10 anos atrás, então a gente precisa agora fazer esse esforço de trazer baseado em evidências todas essas tradições antigas e outras novas que surgiram nos últimos 200 anos como a miopatia, medicina antroposófica e lembrar do caso da meditação mindfulness, que eu acho um caso incrível, porque o mindfulness é a meditação mais pesquisada se você buscar evidências em meditação, mindfulness é a mais pesquisada e de onde ela surgiu? De um pesquisador na Universidade de Massachusetts que organizou um protocolo de oito semanas uma meditação milenar budista e se tornou algo que pode ser pesquisável. Então, acho que a gente está vivendo um momento agora muito histórico em que as doenças crônicas estão aumentando, não temos saída pelo modelo de saúde que está sendo desenvolvido, embora temos enorme avanço na área de doenças agudas, emergência e algumas áreas específicas que são muito importantes. Então, queria só trazer essa reflexão e homenagear aqui a medicina ayurvédica, embora eu, pessoalmente, sou da medicina antroposófica, meu background, porque são 7 mil anos para a gente atualizar em pesquisa agora, nesse momento. Muito bom, Ricardo. Acho que esse espaço que a gente está tendo aqui é um espaço que abre uma possibilidade muito importante, que é informar, trazer informação atualizada de pesquisa para os pesquisadores e também possibilitar a abertura de um debate, que é a questão da ausência de financiamento específico para editais, para pesquisa nessa área. A ausência aqui no Brasil, eu diria, países como os Estados Unidos investem muito em financiamento na área. Então, para dizer também que existe toda uma luta política, econômica, que toca a pesquisa científica, que não é o tema da fala de hoje, mas que está presente sempre, que são interesses econômicos, que transcendem a ciência e que tocam e direcionam a ciência. Então, é importante a gente também olhar para isso. legal, eu acho que eu estava olhando aqui os comentários, acho que transformou, acho que pelo que eu vi não tem mais nenhuma pergunta, mas tem um extenso e rico bate-papo aqui no chat, que acho que é o objetivo dele mesmo, das pessoas trocando experiências, informações, e acho que, imagino que era mais ou menos um dos principais objetivos que a gente tinha nessa apresentação, nessa união, de juntar um pouco desses conceitos em prol da pesquisa. E eu não sei, se alguém quiser fazer alguns comentários finais agora e a gente finaliza, Caio, mas deixa aberto aos palestrantes para os seus comentários finais. Por favor, quem quiser colocar as suas considerações finais, a gente já encerra. Bem, eu queria só agradecer também a oportunidade, também dar uma boa noite para toda a rede que está aí, tem muita gente da nossa rede prestigiando, né? É muito importante isso, enfim, é legal ter vocês aqui. E também pedir, a divulgação, né? Então, acho que é muito importante levar todo esse trabalho, informar. Eu até comentei, se tem grupo de alunos que quer conhecer como funciona a Biblioteca Virtual em Saúde, a gente faz apresentações pontuais, dirigidas, é só pedir, coordenar bem, a gente está super à disposição. igualmente o pessoal do consórcio tem certeza. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, Eusevia, também por esse espaço. Obrigada, Verônica. quem mais gostaria de fazer considerações? Bem, então, também já vou me despedindo, agradecer a presença e a atenção de todos que ficaram aqui com a gente, né, nessas quase duas horas de webinário, né, foi um prazer estar aqui com vocês e deixar a mensagem que tanto fora do Brasil como nacionalmente nós já possuímos grupos, né, de pesquisa, de profissionais comprometidos com as FICs, né, então tentem seguir esses grupos, né, os sites, as redes sociais para que você possa tentar obter informações de qualidade com maior confiança, né, informações institucionais e se aprofundem também no estudo, dos estudos científicos para que consigam separar o joio do trigo, né, então fazer a busca de artigos de qualidade que são relevantes e podem trazer um valor de uso para a sua prática profissional. Parabenizar aqui Ricardo e Caio em nome do Consórcio Brasileiro pelo brilhante trabalho que vocês estão fazendo, parabenizar também o Rafael junto a OPAS, a Lília e nossos colegas Leuzevir pelo espaço, né, e Verônica e os demais palestrantes palestrantes de hoje. Até mais, pessoal, e um grande abraço. Eu gostaria de agradecer ao Ricardo e ao Caio pela essa parceria que nós estamos desenvolvendo, é muito bom ter um trabalho tão comprometido e de qualidade. a OPAS está fortalecendo cada vez mais o compromisso com essa agenda que é estratégico para fazer esse link com a América Latina e com a OMS. nós lançamos junto com o Consórcio e com a Bireme BVS, nós fizemos uma live e também lançamos o nosso espaço dentro da OPAS onde fica o convite para todos acessarem e também para nós conseguirmos colocar todos os parceiros, todos os sites. Já vou aproveitar para pegar o do Bernardo também para colocar já nessa estrutura para a gente conseguir disseminar o máximo possível. Obrigado e boa noite. Queria agradecer essa parceria porque realmente só podemos construir uma dimensão e um status maior de pesquisa nessa área com parceria com instituições sérias. Então, gostaria de agradecer ao Severo em nome de Lilian que tem todo esse perfil latino-americano na sua gestão que é muito parecido com o que o Consórcio também está fazendo junto com a rede do MITC América. E agradecer também Rafael, que tem sido um ponto focal nessa área que é uma área inovadora dentro da OPAS pela grande parceria e dizer que a gente teve uma reunião semana passada que o Severo foi comentado pelo pessoal da China, então queria parabenizar. a gente teve uma reunião da diretoria do ISC, aquela sociedade de pesquisadores na área e a professora da Universidade de Beijing ela disse da parceria com a Eusevier para criar o Enbase e o Tree da medicina chinesa, então a gente vê como o mundo é pequeno, a gente está circulando aí e com certeza a medicina chinesa está fazendo um trabalho belíssimo de organização, de inserção no CID, como o Bernardo falou. Sim. Então esperamos, o que eu posso dizer, esperamos os próximos capítulos dessa reunião de hoje surja. Muito obrigado. Muito bom, acho que eu vou falar então, Caio, depois você finaliza. Obrigada a todos, obrigada pela participação, pela parceria. Ricardo, na verdade, a equipe do Enbase trabalhou em conjunto com a Universidade de Medicina Chinesa de Beijing para desenvolver os descritores da medicina tradicional chinesa. É como se fosse um módulo à parte que a gente tem inserindo uma série de novos conteúdos e é por isso que é importante mostrar é tudo muito novo, muitas novidades, muitas coisas a serem adaptadas ainda e a gente faz isso de acordo com a demanda de vocês que estão aí em campo fazendo as pesquisas. Então, em nome de Deus, eu coloco tanto as soluções que eu represento como qualquer outra à disposição para treinamentos, apresentações com o intuito de ajudar a alavancar pesquisa científica no Brasil e na América Latina. Muito obrigada e boa noite a todos. Lílian. Lílian. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.